Olá, gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que hoje é quinta-feira, hoje é nove de setembro de 2021. E esse é o nosso segundo horário, né? Nossa segunda aula do dia de hoje. E essa é a aula de matemática, ok? Na nossa aula de matemática, nós iremos utilizar o livro e caderno de atividade do aluno, tá bom, gente? E qual é o livro e caderno de atividade do aluno? Volume 3. Vocês irão abrir na matéria de matemática e irão colocar na página 12. Vou falar logo para vocês qual é a página de casa. Vai ser a página 14, não, página 15 até a página 17, atividade de casa, em relação às formas geométricas que nós vimos já no decorrer dessa unidade. E na página 12, é a página de classe. Vou esperar para vocês, tá bom? A página 12. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? É sobre o nosso sistema monetário brasileiro e em relação ao nosso real. O nosso real, ele é representado de duas maneiras, que é as cêndulas e as morredas. Então, no primeiro quesito, eu estou pedindo para você observar quanto está organizado aí, ó. A Anitta, ó, a mãe de Anitta encontrou as seguintes cêndulas e moedas. Então, ela encontrou duas cêndulas, uma de 5 reais e uma de 2 reais. E encontrou uma moeda de 1 real, uma de 50 centavos e duas de 25 centavos. E deu o total de quanto, gente? Contem aí. Em casa, para vocês me dizerem quanto ela encontrou. Muito bem que falou 9 reais. Você vai marcar um X, onde está o quadradinho de 9 reais. No segundo quesito, observe a quantidade de moedas e cêndulas que Marina e Massaro possuem. Então, você observa aí a quantidade de dinheiro que eles têm. Marina tem uma cêndula de 20, 4 moedinhas de 50 centavos. E Massaro tem duas cêndulas de 5 reais e uma cêndula de 10 reais e duas moedas de 1 real cada. Então, você vai escrever aí do lado quanto Marina possui. Quanto, gente? Muito bem, 22 reais. E Massaro? Muito bem, 22 reais também. Na letra B, quantos dois possuem junto? 22 mais 22, dá quanto? Muito bem, 44 reais. Na página 13, a letra C, você vai representar esse valor, 44 reais, desenhando as cêndulas. Lembrando que tem que ser cêndulas de 10 reais. São quantas cêndulas para dar 40? Isso mesmo, 4 cêndulas. E as moedas. Lembrando que as moedas tem que ser de 50 centavos, tá, gente? Vai ser quantas moedas serão necessárias para ter 4 reais? Muito bem. 8 moedas de 50 centavos. Então, você vai desenhar 4 cêndulas de 10 reais e 8 moedas de 50 centavos. No terceiro cêndulo, você vai observar as coleiras que a Anitta viu aí no pet shop. Ela viu lá no pet shop e observou que ela queria comprar a coleira com a caixão. Então, a primeira coleira 1, 13 reais. A coleira 2, 12 reais. A coleira 3, 22 reais. O que é que você vai fazer? Você vai preencher na letra A. Qual coleira tem o menor valor, o menor preço? A 1, a 2 ou a 3? Muito bem, a coleira 2. Letra B, qual coleira mais cara? A 1, a 2 ou a 3? Muito bem, a coleira 3. E a letra C, a Anitta levou 4 cêndulas de 5 reais. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, ela levou 20 reais, né, gente? E optou por comprar a coleira 1. A coleira 1 custa quanto, gente? 13 reais. Muito bem. É suficiente, esse dinheiro que ela levou é suficiente para comprar a coleira 1? Muito bem, sim. E, sendo suficiente, ela vai ter quanto de troco? 20 reais menos 13 vai ficar quanto, gente? Muito bem, 7 reais. Então, sim, é suficiente. Ela receberá 7 reais de troco. Na letra D, com o dinheiro que ela levou custo de 20 reais, é possível comprar qualquer uma dessas opções de coleira, gente? A coleira 1, a 2 e a 3? Muito bem. Não, né? Porque a coleira 3 custa 22 mil reais. A coleira 3 é mais tarde. Então, muito bem. Na D, não, não é possível comprar a coleira número 3. Tá? Página 14. O quarto quesito, você vai ligar a primeira coluna de acordo com a segunda. E as duas têm que ter o mesmo valor. Então, a cédula de 2 reais, quase as três opções, tem 2 reais em moeda. Aí você vai ligar. A última opção. Muito bem. A cédula de 10 reais. Qual dessas duas moedinhas tem 10 reais? Primeira. Muito bem, porque tem 1 real. Você vai ligar para ela. E a cédula de 5 reais, qual delas tem 5 reais? A segunda opção. Muito bem. No quinto quesito, Otávio e seus amigos pensaram em diferentes formas para representá-lo, 20 reais. Então, Otávio, ele pensou em cédulas de 10 reais. Quantas cédulas ele precisa? Muito bem. 2 cédulas de 10 reais, que forma 20. Marina, ela pensou em cédulas de 5 reais. Quantas cédulas ele precisa? Muito bem. 4 cédulas. Anitta, ela pensou em cédulas de 2 reais. Quantas cédulas de 2 reais ela vai precisar? Muito bem. 10 cédulas. E Ita, ele pensou em moeda de 1 real. Quantas moedas de 1 real ele vai precisar? Muito bem. Vai precisar de 20 moedas de 1 real. Então, essa foi a sua atividade de classe. Página 12 até a página 14. E a página de casa, página 15 até a 17. Tá? Realize com bem cuidado. São assuntos que vocês já estudaram. Que vocês já fizeram. Já realizaram no manual. E agora esse é o livro de atividade. Então, boa sorte na realização. Façam com bem cuidado, com bem atenção. E lembrando, gente, outra coisa. Coloquem aí do lado, na página 12. 12, onde tem o sistema monetário brasileiro. Vocês que estão em casa. Coloquem aí a palavra estudar do lado. Tá bom? Pra vocês saberem que esse assunto é o assunto que vai cair na prova de vocês. Tá certo? Escrevam a palavra estudar. Porque os alunos aqui na sala, eu colo esse papelzinhozinho. Aí do lado. Então, vocês já escrevem aí estudar. Já marquem essa parte. Tá bom? Beijos. E até a próxima doação. E não deixem de se cuidar, tá? Tchau, tchau. E tem com Deus.